Salve meus amigos, vim lá de Belo Horizonte aqui pra Brasília pra manifestação, mas vou aproveitar e ficar um dia a mais pra testar regionalmente como que funciona o trabalho de motorista aqui em Brasília já me falaram que eu tenho que valorizar só mais o ganho por hora aqui do que eu ganho por quilômetro, que paga em média aí um real por quilômetro rodado eu vou fazer o teste, só que antes eu vou jogar aqui na planilha pra saber o custo do meu carro, do Onix aqui por quilômetro rodado em Brasília, pra eu saber o mínimo que eu tenho que aceitar pra eu não tomar prejuízo aqui também e eu vou rodar somente na 99 Pop no cartão, porque eu tô sem dinheiro trocado talvez eu abra em Drive aqui, já que a Uber eu preciso pedir transferência pra rodar por ela, beleza? eu vou descobrir o custo do meu carro através dessa ferramenta Cálculo de Custo pra você que não conhece o aplicativo é esse aqui, da Stop Club ele é gratuito, tá bom? então você entra aqui, vem na ferramenta Cálculo de Custos e aqui ele vai te pedir coisas, algumas informações a placa do carro, RVH, já tá aqui é um carro alugado de locadora e o principal combustível que eu uso é a gasolina então vamos dar segmento esses valores aqui de início, como eu quero saber só o custo do meu carro eu vou jogar qualquer valor aqui só que ele vai dar outras métricas mas vamos usar as métricas que eu uso normalmente faturar R$2.500 na semana trabalhando 5 dias com 2 de folga eu vou rodando cerca de 10 horas por dia e eu rodo aí 250 km por dia o valor da minha locadora é R$600,00 por semana que tá custando esse Onix aqui eu já fiz as contas lá pede por mês então eu peguei R$600,00, dividi por 7 eu tenho o valor do dia que tá aqui em cima então eu multipliquei por 30 então R$2.571,43 que eu vou jogar aqui R$2.571,43 esse é o custo do meu carro por mês sacou? eu peguei o valor da semana dividi por 7 multipliquei por 30 esse é o tanto que eu rodei de Belo Horizonte até Brasília mais algum trajeto aqui em Brasília e o carro tá marcando aí 16.2 km por litro nós vamos jogar ali no aplicativo pra saber o custo do quilômetro rodado aqui do Onix então eu já vou até zerar aqui pra gente começar a nossa jornada e bora aqui a gasolina tá mais ou menos R$5.69 eu ainda não abasteci mas eu já vi alguns postos com isso mas depois a gente adapta essa conta no fim da rodagem e o carro com trajeto de estrada tá dando 16.2 km por litro quando a gente finalizar a gente descobre também vamos finalizar pra saber o custo por quilômetro rodado do carro gerou o custo aqui esses dados aqui são das outras informações mas o que tá me interessando aqui é esse aqui ó eu não posso pegar corrida abaixo de 0,83 centavos por km rodado senão eu tomo prejuízo aqui esses outros dados que tem aqui acima seriam com base quanto que eu quero ganhar na semana e tudo mais então não interessa tanto pra gente por enquanto mas pra eu atingir as metas eu tenho que pegar sempre 0,83 senão a corrida me dá prejuízo vamos descobrir na prática que agora se eu consigo fazer isso eu tô tipo numa região metropolitana de Brasília eu vou ficar online aqui na 99 Pop agora são 14.53 o horário é ruim mas infelizmente eu tive muitos afazeres edição de vídeo de coisa pra poder postar pra vocês eu queria ter saído 6 horas da manhã só que tô conseguindo ficar online agora vamos ver como que funciona se vai tocar e tal mas eu tô mais ou menos a uns 20 quilômetros do Planalto de Brasília vamos pôr assim só pra vocês terem uma noção e agora eu vou aguardar a corrida e vamos ver como vai ser ar-condicionado ligado 100% do tempo tô com a primeira corridinha eu vou fazer só pra gente ir saindo daqui e testando mas vamos ver aqui qual que é a situação dessa corrida aqui porque eu aceitei porque eu ia fazer qualquer uma que tocasse nossa senhora de fato é o ganho pra KM tá mostrando aqui 1,88 mas é uma corrida de 8 reais 13 minutos é ruim isso aqui tá olha o ganho por hora nossa isso aqui eu jamais faria em BH mas eu vou fazer porque não tá tocando nada e eu quero testar depois eu começo a fazer as corridas que eu acho que vale a pena e ela tá pagando mais do que o meu custo pelo menos primeira corridinha tranquila 13 reais na conta que ele mandou sobrou 8 e 46 pra mim vamos lá né eu acho que eu tenho que sair dessa região aqui não toca vou colocar um direcionamento não faço ideia pra onde eu acho que eu vou jogar algo se eu tô aqui vou jogar algo pra cá deixa eu ver VIP Mall esse vai ser meu direcionamento VIP Mall vamos ver e aí será que eu acertei? vocês de Brasília vocês não me criticam não que eu não sei rodar aqui não na verdade eu vou trocar esse destino e vou colocar o plenário vou colocar isso aqui plenário pelo menos é um lugar que eu conheço e eu acho que lá é uma área boa apelei pra Indrive peguei uma corrida aqui tão chato aqui me ligando e eu vou pra esse lugar aqui que eu não sei onde é ela paga 37 reais eu não sei o que que eu tô fazendo não vambora comecei bem a corrida da Indrive o cara simplesmente pediu trocado cheguei no ponto e o cara tava no ponto que eu ia levar ele é pra cair o cu da bunda né rodando aqui igual um bobão mesmo que raiva Drive é complicado cara ainda mais você conhecer a cidade sem saber de nada a 99 Pop já liguei até dinheiro não toca tocou uma corridinha e não tocou mais tô geralmente preocupado olha a corrida que eu acabei de fazer eu rodei 9.5km pra ganhar 11.55km cara isso lá em Belo Horizonte é inimaginável e o cara chamava Chaudry eu nem sabia se isso era homem meu mulher vou até colocar a imagem pra vocês verem aqui era homem no fim das contas eu falei o que que tá acontecendo aqui cara é muito estranho pra mim que lá em Belo Horizonte eu só trabalho com corridas acima de 1.80km eu saber que não vai tocar esse tipo de corrida que eu tenho que pegar de 1.20km igual foi agora 1.22km 1.15km tá me doendo no coração mas meu carro tá marcando 20km por litro aqui pelo menos né vamos ver aí agora eu tenho que confessar uma coisa pra vocês a diferença gritante entre Brasília e Belo Horizonte primeiro que eu acho que a infraestrutura aqui é incomparável cara tem lugar com 7 pistas a maioria dos lugares são 4 pistas 5 pistas tudo via rápido não tem semáforo quase não tem semáforo tem poucos quebra-mola 80km por hora é todo lugar então é toda corrida ó muito rápido muito dinâmica então realmente o ganho por hora aqui vai lá em cima o ganho por quilômetro acaba sendo compensado porque você faz muito ganho por hora um valor muito alto e o carro fica muito econômico com esse tipo de situação e Brasília eu não sei eu posso estar enganado mas parece ser um lugar bem seguro eu conversei com o pessoal aqui falaram que é seguro sim de fato tem alguns lugares algumas vilas eu não sei o nome eu tô aqui em uma olha só tô numa vila aqui de uns prédios e tal que um rapaz um motorista até me contou que quando ele tá virando à madrugada se ele estiver muito cansado ele para aqui e dorme cara lá em Belo Horizonte o perigo de você dormir na rua nossa senhora fora que eu percebi que nenhum lugar você paga estacionamento todo lugar que você para você tá de graça tá de boa de parar é tudo muito longe mas você roda 20km em 30 minutos eu peguei horário de pico no fluxo cara no fluxo o horário que tava todo mundo mesmo direção que eu eu fiz 20km em 30 minutos lá em Belo Horizonte 20km no fluxo em horário de pico é no mínimo uma hora uma hora e pouco esse tipo de diferença é muito gritante em relação a Belo Horizonte o trânsito pra mim foi uma coisa assim inexplicável a qualidade das vias tudo muito rápido agora o valor do km rodado aqui também meu amigo é sofrido é doído pelo menos compensa no consumo do carro outro ponto que eu não posso deixar de comentar quando eu tava ali perto do palácio do Planalto o negócio onde teve a manifestação aqui esqueci o nome eu quase dei de cara quase sofri um acidente ali porque é mão inglesa não tem placa avisando que é mão inglesa simplesmente aquele trecho ali é de mão inglesa e ninguém fala nada todo mundo age normalmente cara eu cheguei pra virar na contramão vi um carro vindo na contramão eu freiei e eu tava na via rápida eu não sei se é eixão eixinho eles estão na via rápida freiei e eu tive que dar ré porque tem um canteirinho central e entrei na mão inglesa com assim cu na mão pensando que ali só podia ir talvez as duas pistas eram no mesmo sentido falando será que eu tô na contramão será que eu tô na contramão e não pode virar aqui mas não tinha placa avisando que não podia aí entrou um carro lá atrás virando junto comigo falei cara é mão inglesa não tem placa avisando que é mão inglesa que loucura é essa cara eu vejo que aqui não é tão bem sinalizado não é ruim também não mas podia ser melhor eu tô batendo muita lata porque eu não sei onde esperar a corrida eu não sei que ponto que é bom de esperar a corrida que ponto que é ruim eu não sei se perto dessas vias rápidas é bom se é bom entrar dentro das vilas ou se é bom ficar em qualquer lugar dar no mesmo como não tá tocando o movimento tá ruim eu tô acabando rodando vazio aí já tô vacilando porque aqui as corridas pagam um pouco pro KM e eu tô aí rodando vazio não conheço nada de Brasília eu não faço ideia de onde eu tô pra onde eu tô indo onde eu espero o que que eu faço o pessoal tentou me explicar aqui só pra não ficar cru só que foi tanto nome tanta coisa que você tá no na base do avião você vai pro eixo norte zona não sei o que tal eu falei vou declarar bosta nenhuma disso vou aprender me ferrando mesmo olha isso aqui pessoal isso aqui é toda hora aqui em Brasília eu fico de cara parei pra tomar um café porque eu não tava sabendo me posicionar não sei me posicionar não sei se eu tô num lugar bom ou ruim enfim aí eu fico vendo as corridas eu estou esperando quase não toco quando toca aparece essas coisas loucas que eu mostrei pra vocês você tá maluco mostrar pra vocês como que eu tô trabalhando em drive por exemplo vou pegar essa corrida aqui aqui em Brasília 5 minutos com 17 22 minutos eu quero ganhar 60 reais a hora então eu vou lançar 24 chega em 5 minutos e vamos aguardar a resposta da passageira vamos ver se não aceitar eu continuo aqui na vida boa e aí passageira vai ou vai arregar ele vai me dar uma outra possibilidade aqui 20 dava 22 km né por 21 eu faço vamos ver se não aceitar eu não vou mais aceitar não Vanessa não deu então boa sorte essa daqui eu já fiz a mesma coisa e aqui eu vou olhando eu só posso fazer as que estão piques aí aqui eu vou olhando e vou tentando pessoal de Brasília eu sinto muito por ter fracassado na missão de rodar aqui mas eu não consigo lidar com isso aqui não consigo não sei rodar tô parando em vários lugares que eu acho que eu sei parar e não toca não sei se é porque a Uber que é forte aqui eu tô só de 9 até 9 tentei jogar em drive aí eu boto os valores maiores como eu faço lá em Belo Horizonte se pegar bom se não pegar problema deles ninguém pegou minhas corridas nós estamos falando de 11 km pra ganhar 9,40 17 minutos pra ganhar 9,40 deixa aí nos comentários você de Brasília onde eu tô errando o que que tá acontecendo mas eu de fato tô desistindo de rodar eu tô mais ou menos enrolado aqui eu não sei onde eu tô mas eu sei que eu tô muito longe eu não deveria tá aqui sei que não toca cara já tem 20 minutos que eu tô aqui eu vou tentar abrir a in drive pra ver se eu volto olha só eu coloquei o endereço do hotel eu tô a 50 km do hotel se eu for na lata eu vou chegar 9 horas do hotel e amanhã eu saí 6 horas da manhã pra BH por aqui encerramos 73 km 15,6 km por litro que esse carro deu vai melhorar agora na lata né que é só BR direto e fizemos 85 reais é praticamente um por um minha experiência com rodar em Brasília não foi tão boa pelos motivos que eu falei aí atrás eu não conheço a cidade eu não tô sabendo trabalhar eu preciso de um pouco mais de tempo pra conhecer e rodar só na pop aqui é bravo o pessoal de Brasília depois me dê instrução melhor que um dia eu pretendo voltar e preciso saber o que fazer pra rodar mas aí eu vou pedir transferência da minha conta da Uber uma coisa que eu posso falar que eu percebi é que Brasília não é igual BH no sentido de que dependendo de onde você cai não tem corrida de volta você tem que bater sempre uma lata o carro te dá margem porque ele fica muito econômico agora só de eu estar voltando em direção a um destino pra conseguir corrida pra ver se eu volto pro hotel pelo menos com alguma corrida e o meu carro já tá marcando aqui 17,5 km por litro e vai aumentar porque ele tá aumentando no tempo todo então te dá margem pra você bater essa lata muita gente fica julgando ah o povo aí ganha muito por km muito pouco por km etc paga-se pouco por km mas o carro te dá margem pra poder rodar esse pouco a mais porque tem lugar que não vai tocar então você tem que bater lata pra ir pra outro lugar tem os pontos chaves pra você trabalhar eu meio que entendi como que funciona só que como eu não conheço tão bem ainda a cidade eu não consigo ser efetivo nisso eu acho que com a experiência aqui dá pra trabalhar bem rodar bem ganhar bem cidade muito boa tive uma impressão muito boa a galera muito receptiva muita gente boa nossa gostei demais daqui bem diferente aqui a estrutura é muito boa quero voltar com mais tempo pra poder trabalhar mais experimentar de verdade o que é trabalhar em Brasília tive uma boa impressão só não consegui fazer um bom resultado né faz parte vida que segue quem sabe numa próxima eu tenha um resultado melhor olha que coisa de louco rodei um pouco mais de 100km esse carro tá marcando 18.1km por litro olha aquele jeito que esse carro faça a média aqui pra quem roda todo dia no dia a dia assim isso com ar ligado hein ele deve bater uns 18, 19 tranquilo essa foi a minha experiência fiz pouca grana fiz quase nada mas muito tempo online ficou um pouco mais de 1 real por km isso pouco importa né então é isso é nóis o que é isso? o que é isso? Obrigado.